Não é pra ser bonito, é pra ser real. Olha, quando o Vicente me falou essa frase, eu percebi que a vida, a vida real mesmo, tava ali o tempo todo, pra quem quisesse enxergar. As histórias, as pessoas, os sentimentos, tava tudo pulsando na minha cara, sabe? Na minha, na tua, tudo existindo de verdade. Sem máscara, sem filtro. Mas a gente não quer enxergar o real. A gente quer o bonito. Só que nada e nem ninguém consegue ser bonito o tempo todo. No fundo, tá todo mundo no mesmo barco. Com medo de viver pra fora. De botar a cara na janela. A nudez das coisas assusta. A nudez das coisas assustas. Olha, auba. A língua. Não vai sair dessa cama, não. Também não queria, mas eu tenho que trabalhar. Não. Sim. Só mais dez minutinhos? Luísa, não começa. Eu acho tão sexy quando você me chama de Luísa. Luísa. Cinco. Ai, linda, tô chegando satisada todo dia. Exagerada. Tá bom, mas se eu perder meu emprego, eu vou ter que voltar pra casa da minha mãe. É, já me convenceu. Vamos jantar fora hoje? Tá, mas pode ser depois das oito? Eu tenho análise. Tá bom. Pizza? Japonês. Tá bom, japonês. Tá um pouquinho bagunçado ainda. Olha que lindo. Quer sentar um pouco? Vicente, eu tenho que ir, eu tô com pressa. Não, Aisha, pelo amor de Deus, só um pouquinho. Vamos começar. Gostou? O espaço é ótimo. Eu só não entendi o que eu tenho a ver com isso. Tá. Olha só, Aisha. Eu vou tentar ser o mais direto possível, tá? Por favor. Eu sempre quis. Oi. O quê? Oi. Ah. Oi. Eu já disse que eu não consigo chegar pra esse call. Isso, vai adiantando as coisas que depois eu chego. Tchau. Desculpa. Imagina. Bom, eu ia dizendo que eu sempre quis ter um espaço como esse, né? Um centro cultural diverso, plural, democrático. Um lugar onde eu pudesse dedicar inteiramente à arte, sabe? Fazer exposições, dar aulas, oferecer cinema, teatro, shows. E aí eu achei que já tava mais do que na hora de dar esse passo. Agora? Nesse momento político maravilhoso? Pois é. Pois é. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que são justamente nesses momentos que a gente precisa se mexer. Você não acha? Enfim. O fato é que eu juntei minhas economias, saí do meu apartamento e tô dormindo aqui num quartinho. Aqui mesmo. Aqui? Num quartinho aqui mesmo. Acontece, Aisha, que sozinho eu não vou conseguir. Vários amigos meus compraram esse projeto comigo, mas eu preciso de um investidor. Ah, não. O quê? Não. Por que não? Aisha, Aisha, pera. Você é a única pessoa que eu conheço que tem capital pra isso. Vicente, pera aí. Não, 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 não. Pera o cadinho, pera o cadinho. Primeiro, eu não tenho nenhuma ligação com a arte. Eu adoro, mas não é a minha praia. Não, amor, mas... Segundo, o capital que eu tenho, que aliás não é nenhuma fortuna, eu guardo pra minha área. Pra aplicativos, tecnologia, startups, sabe? Eu sei, mas... Terceiro, eu não tenho tempo pra mais de nada na minha... Ah, mas não precisa ter tempo. Não precisa... Olha só, eu vou administrar. Lembra do quartinho? Eu tô aqui todo dia. Eu administro. Vicente, eu sei da sua competência. Eu sei que com você é maravilhoso no seu trabalho. Mas... Sinto muito. Eu não posso nem pedir pra você pensar. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Mas... Eu tenho que ir. Eu tenho uma condição. Qualquer coisa. Todos os eventos, palestras, cursos, tudo que tiver aqui. 50% vai pra quem não pode pagar. 50%? Aham. Mas eu já perdi dinheiro. É que geralmente se faz com 20%. Geralmente se faz errado. Eu quero dar pras pessoas a oportunidade que um dia deram pra mim. 50% ou nada feito. Meu amor, 50%? Ótimo. Me manda então o contrato e a proposta por e-mail. Hoje. Antes que eu me arrependa. Eu tenho pensado muito sobre isso. É como se todo mundo tivesse um esconderijo. Sabe? Um... Escudo. Um lugar seguro. Que na verdade não é seguro. É uma falsa sensação de segurança. Se a gente olhar racionalmente. É como se fosse mais fácil lidar com um problema que você já é íntimo do que resolver esse problema e enfrentar um novo problema. Quer dizer... Você não tá seguro. Nem tá resolvendo nada. Você tá... Acomodado num problema pra não encarar outro. Você diz que não quer se envolver com mais ninguém porque você se machucou em outro relacionamento. Ou você se mata de trabalhar pra justificar que você não tem tempo pra nada. Ou você fica preso numa história do passado porque já é uma dor confortável. Ao invés de encarar o desconhecido e... As possibilidades que o futuro pode trazer. Por exemplo... Uma pessoa que sofreu um trauma. Sei lá... Ela caiu do cavalo. Ela prefere conviver com o fato de nunca mais andar a cavalo do que encarar esse trauma. É mais cômodo nunca mais andar a cavalo do que lidar com essa questão. Subir um cavalo... Que eu risco de cair de novo. O que você tá fazendo? Sel, tá me seguindo? O que você tá fazendo? Procurando meu remédio pra dor de cabeça. De novo? Você vai ter um treco. Eu tenho outro plantão agora, Sel. Olha... Eu realmente acho que pra curar uma dor de cotovelo é ótimo você meter a cara no trabalho. Mas você tá exagerando, viu? Eu já falei. Eu não tenho tempo. E você acha isso bom? Cara, você não... Você não come direito. Você não dorme. Você não se diverte. Você não se cuida. O que que tá acontecendo com as pessoas? Que raio de status é esse? Eu não tenho tempo. Como se isso merecesse uma medalha. Patrícia? 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 Legenda Adriana Zanotto